Gostava de brindar ao começo de uma nova etapa da minha vida. Este brinde esconde um ajuste de contas. A Angela assinou tudo de cruz, tal como por via. Agora falta o casamento. Que corre o risco de não sair do papel. Um do Romeu tentou matar-me. Se eu não tivesse mudado de idade, eu não estava aqui. Para contar esta história. Hoje à noite na SIC. Amor, amor. A vida é uma canção.